Dinossauro 2002. Nesse vídeo eu vou falar se é possível a gente ter uma continuação desse grande clássico da Disney. E também eu vou falar uma teoria minha do que pode acontecer nesse segundo filme de dinossauro caso ele exista. Vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes e Dinossauro 2000 é um filme tipo muito incrível de dinossauros. A Disney fez um trabalho incrível, foi um sucesso esse filme e muita gente teve o primeiro contato com filmes de dinossauros assistindo Dinossauro 2000. O filme se passa na época em que os dinossauros viviam na terra, diferente de Jurassic Park onde os humanos existiam e os dois viviam juntos. Então nesse caso de Dinossauro 2000 a história teria que ser voltada 100% nos dinossauros. E eu fiquei pensando muito no que poderia acontecer caso existisse, caso a gente ganhasse aí uma sequência de Dinossauro 2000. Bom, é o seguinte, o Aladar e a Nira tiveram vários filhotes e estava todo mundo vivendo numa boa na área dos ninhos. Além deles dois, vários outros dinossauros também tiveram filhotes e aí seria muito legal se a história fosse um pouco mais focada nesses filhotes dos dinossauros. Uma pausa rapidinho para falar que o desafio ainda está rolando. Poste uma foto sua nos stories do Instagram assistindo a um vídeo do canal, me marque que eu vou repostar todos os stories. Pode ser você e a TV, você e o celular ou apenas só a TV passando um vídeo do canal ou só o celular, o notebook aparecendo um vídeo do canal. Bom, em um certo dia quando os babies dinossauros já estavam aí um pouco mais crescidos, Eles estavam brincando na área dos ninhos como sempre fizeram e todos estavam sobre a proteção de Aladar. Só que no meio dessa brincadeira, um dos filhos do Aladar acabou sem querer se afastando do grupo e isso deixou todos muito preocupados. Ainda perdido, o filhote do Aladar acaba saindo da área dos ninhos e encontra um dinossauro enorme e muito forte, Que queria descobrir onde era a área dos ninhos e onde que estava o Aladar e toda a galera, porque ele queria se vingar deles. Mas por que que esse tal dinossauro aí queria se vingar do Aladar e de todos os amigos dele? Porque esse dinossauro é um Carnotauro. Este Carnotauro era parente dos dois Carnotauros que o Aladar e o grupo dele mataram no primeiro filme. É, tá ficando bom essa história. Já deixa o like da hora aí pra ajudar o canal. O filhote não sabia de nada, ele achava que o Carnotauro era amigo, era gente boa. E esse Carnotauro queria puxar umas informações, queria saber onde estava o Aladar. Voltando para a área dos ninhos, Aladar e Nira pediram para que todos fossem em busca de seu filho. Todos os dinossauros e todas as espécies possíveis de animais fizeram de tudo pra ajudar a Nira e o Aladar. Uns grupos saíram da área dos ninhos pra procurar melhor o filhote e outros permaneceram lá caso ele voltasse. O filhote, ele não estava assustado, desesperado por estar perdido. Ele encontrou um Carnotauro e achava que ele era amigo, ele achava que todos os dinossauros eram gente boa. Então isso deixou ele mais calmo. Fora isso, esse filhote, ele realmente não sabia pra onde ficava a área dos ninhos. Ele estava super perdido. E o Carnotauro aí começou a ficar super nervoso, porque a única chance, depois de anos que ele teve, de conseguir se vingar do Aladar, estava mais perdida do que ele. O Carnotauro então pensou em um novo plano, deixar que o próprio Aladar chegasse até eles. Enquanto o filhote dormia, o Carnotauro se escondeu pra ficar espionando caso os dinossauros aparecessem. E o Carnotauro não estava sozinho não, ele não ia ser louco de enfrentar o Aladar e toda a turma sozinho. Ele recrutou mais dois Carnotauros e dois Tiranossauros Rex. Pensa na briga, na batalha que vai acontecer. Mas por que que os Carnotauros e os Tiranossauros Rex se juntaram? Bem simples, os Carnotauros, né, essa briga aí era dos Carnotauros. Os Tiranossauros Rex não estavam nem sabendo o que estava rolando. Aí os Carnotauros fizeram uma parceria aí com os Tiranossauros Rex. Como eles queriam pegar o Aladar e descobrir onde era a área dos ninhos, os Carnotauros prometeram aos Tiranossauros Rex que se eles juntos conseguissem invadir a área dos ninhos e derrotar a turma do Aladar, ele deixava os Tiranossauros Rex viverem juntos no paraíso da área dos ninhos. Se tudo desse certo, os Tiranossauros Rex podiam morar lá, tipo, pra eles foi um super negócio. Outra coisa, os Carnotauros no primeiro filme não falam. Acredito que a Disney fez isso pra deixar eles mais selvagem. Mas nada impede que no segundo filme eles possam falar. O Aladar e mais cinco dinossauros acabaram encontrando o filhote assim que o dia amanheceu. Ele estava com frio e sozinho. O Aladar chegou, beijou seu filho e quando eles estavam voltando, o filho disse que um Carnotauro estava protegendo ele. Logo que o Aladar escutou isso do seu filho, ele ficou esperto, parou, ficou pensando lá que coisa boa não deve ser. Nesse mesmo instante, atrás das árvores, surge este Carnotauro e todos os dinossauros que ele trouxe junto. Aí vai ter uma conversa muito épica, tipo aquelas discussões incríveis de filmes. Vai ser nesse momento. O Carnotauro vai chegar e vai falar Você matou parte da minha família e eu vou acabar com tudo que você tem. E o Aladar fala de volta Eu não matei ninguém, só estava protegendo a minha família e o meu povo. Aí o Carnotauro fica pistola e vai pra cima do Aladar. E a briga começa e cada dinossauro luta contra outro e aí começa uma batalha que vai ser muito épica. Vai rolar uma p*** de briga de computação grave. E começa a chover, raios e relâmpagos no céu. Fica uma loucura. Durante essa bagunça toda, cai uma pedra em cima da cauda do Carnotauro. Deixando ele preso no chão, ele não conseguia mais sair de lá. Nesse mesmo segundo, todos os dinossauros que eram a favor do Carnotauro pararam a briga e foram salvá-lo. E aí, nisso daí, teve uma bela de uma brecha pro Aladar, o seu filhote e todos os amigos do Aladar fugirem. E lógico, eles fizeram isso. Eles chegam na área dos ninhos, todos ficam felizes em vê-los de novo. E enquanto isso, o Carnotauro mais pistola ainda. Tá gostando desse vídeo? Então já deixa o like aí. O Carnotauro continua tentando achar a área dos ninhos e a cada segundo que passa, ele fica mais revoltado ainda. Porque ele perdeu a única oportunidade que teve em anos de encontrar o Aladar e chegar na área dos ninhos. Aí passa alguns anos e os filhotes já estão crescidos, estão adolescentes. E aí sim, o Carnotauro e todos os seus amigos encontraram a área dos ninhos e invadiram ela. E aí começa outra batalha épica demais. Dinossauro batendo em dinossauro. Vai ser uma loucura essa cena, meu Deus. Mas aí, depois de muita briga, o Carnotauro e a maioria do seu grupo se machucaram, se feriram ou morreram. E assim, os que estavam ainda bem pra lutar, viram aquilo e desistiram, fugiram. E lógico, o Aladar e toda a sua turma venceram mais essa batalha e mandando o inimigo pra bem longe. Se você, assim como eu, é fã de Dinossauro 2000, Então pode clicar aqui nesse card agora e assistir esse vídeo onde eu te conto muita curiosidade e coisas que você vai se surpreender sobre Dinossauro 2000. Muito obrigado, galera, por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho